Olá, pessoal! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao nosso aula de inglês número 25. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 25. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, andulados, castanhos de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos e uso óculos com haste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa salmão com guardapó branco sobreposto e calças pretas. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. E o tema de nossa aula de hoje será Celebration Review. Celebração, comemoração. O que é que nós vamos comemorar hoje? Nós vamos festejar a nossa última aula de inglês. E vamos aproveitar a oportunidade para fazer uma revisão, retomar os principais pontos que nós aprendemos durante o ano letivo 2021. Ok? Let's go. Vamos lá? What are you going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos planejar a escrita de textos em função do contexto. Observando o público, a finalidade, o layout e o suporte. E também vamos coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre família, amigos, escola e comunidade. Ok? Mas, antes de começarmos, vamos organizar o nosso caderno. Escreva aí o cabeçalho em inglês. School, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. Teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, vamos colocar o Thin, o tema de nossa aula de hoje, que é Celebration Review. Ok? E é claro que a gente não pode esquecer dessas tips, dicas de organização de nosso caderno. Class Accuracy Size é o título que vocês devem colocar quando forem realizar atividades de classe. From your work, atividade de casa. Endows, aquelas dúvidas que surgem durante a aprendizagem, que é uma coisa muito natural nesse processo. Vocês devem anotá-las e tirá-las na primeira oportunidade com o seu professor ou sua professora da escola. Ok? Let's go. Vamos lá? Escrevam aí em seu caderno de inglês esta pergunta que vai direcionar a nossa aula de hoje. O que é que nós aprendemos durante o ano letivo 2021? Let's go. Rewind 2021. Então nós vamos fazer agora uma retrospectiva 2021, uma retrospectiva das aulas de inglês que foram promovidas durante todo este ano. E para fazer essa retrospectiva, vamos começar com um pouco de animação. Então vou exibir para vocês agora um vídeo de uma música que eu gostaria que vocês observassem que mensagem que a gente pode extrair dessa canção para ficar com o despedida de nossas aulas de inglês do ano 2021. Let's go. É claro que a gente pode também dançar, porque a música é bem legal. Let's go. Let's go. Maryland. Let's go. Let's go. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele foi cantor, guitarrista e compositor jamaicã E é um dos mais conhecidos músicos desse estilo musical, o reggae Muito famoso por popularizar internacionalmente esse gênero E já vendeu mais de 75 milhões de discos, ok? E eu pedi para vocês se ligarem na música, na letra E tentarem extrair que mensagem legal, que mensagem positiva A gente pode deixar para esta última aula do ano de inglês Na última aula de inglês do ano 2021 Então, através dessa música de Marley, né? Three Little Birds Eu destaco este trecho que eu considero importante para esse momento de agora E ele diz assim Vamos ler junto comigo? Don't worry about a thing Cause every little thing is gonna be alright Sim, don't worry about a thing Cause every little thing is gonna be alright Então, na nossa língua Diz assim Não se preocupe com nada Porque tudo vai ficar bem Cantando Não se preocupe com nada Porque tudo vai ficar bem E é isso, gente É essa mensagem que eu quero passar para vocês Nós passamos um ano com muitas dificuldades Na verdade, enfrentamos muitas dificuldades este ano A disseminação do coronavírus e de suas variantes O distanciamento social, que foi algo muito difícil para nós vivenciarmos E agora nós temos mais dificuldades para enfrentar Essa disseminação do vírus da gripe As consequências das enchentes em mais de 100 municípios aqui na Bahia Enfim Mas nós devemos esperançar E o que é esperançar? Como nos ensina o mestre Paulo Freire Esperançar é você não ficar sentado esperando as coisas acontecerem Mas você lutar Você ir em busca Você não se acomodar E buscar de alguma maneira Construir um mundo melhor Então é essa mensagem que eu deixo para vocês Nesse nosso último dia de aula de inglês Ok? Let's go! O nosso desafio de hoje é justamente a gente fazer uma retomada Das coisas mais importantes que nós aprendemos durante o ano E para fazermos isso Vou desafiá-los a construir uma English Composition Então uma produção de texto em inglês Tell me about yourself Don't write anything for me Ok, students? Então eu quero que vocês me contem tudo sobre vocês Não me escondam nada Nesta Composition Let's go! E para isso Nós vamos primeiro Organizar as nossas ideias Porque sempre quando a gente vai produzir um texto A gente primeiro precisa fazer um planejamento Então o que é que nós vamos colocar neste texto? Resumindo aqui Grande parte daquilo que a gente aprendeu durante um ano Nationality Where live? Ou seja, a nossa nacionalidade, né? Onde nós moramos Name é nickname Nome e apelido Age, idade Favorite food Nossa comida, nosso alimento favorito Favorite song, movie, series Quais são ou qual é a nossa música, o nosso filme, a nossa série favorita Favorite color and sports Esportes e cores favoritas ou favoritos Physical appearance Então vamos nos descrever também o que diz respeito à aparência física E vamos falar um pouco sobre os nossos members of family Os membros da família Além disso, vamos falar sobre Things I dislike and I like Coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto Things I want to learn Coisas que eu quero aprender Porque a gente tem que ter sempre essa visão de futuro, né? Fazer projetos para nós conquistarmos Things I am good at Então coisas em que eu sou boa, né? Que eu já tenho habilidade, que eu desenvolvo muito bem Dreams and aspirations Sonhos e desejos, aspirações And hobbies, ok? E aí, gente, eu faço aqui para vocês Espelho, para vocês justamente Um projeto de organização de ideias Organize your ideas, né? Como organizar as nossas ideias Para produzirmos este texto You can use your personal information to write your life Estão Então nós vamos utilizar informações pessoais Para escrever a nossa história E vamos organizar o nosso texto em três tópicos Number one, self-introduction Então no primeiro parágrafo A gente pode, por exemplo, nos apresentar, né? Falar um pouquinho sobre nós Number two, likes and dislikes Podemos focalizar no segundo parágrafo Coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta E no último, number three, future plans No último parágrafo Ou no antepenúltimo Porque a gente precisa depois fazer um fechamento Uma conclusão Então nós podemos falar sobre os nossos projetos para o futuro Let's go Então vamos ao texto Através dessa atividade interativa Online activity Just a moment Só um minuto Lembrando que essas atividades interativas A gente sempre deixa para vocês o link Lá no canal da CEDUC no YouTube Para que vocês possam acessá-la E respondê-la quantas vezes achar necessário Para desenvolver a sua aprendizagem E a tarefa da gente é justamente o quê? Write a short composition about you Nós vamos escrever um pequeno texto sobre você Tell us about favorite things, dreams and aspirations E vamos falar sobre coisas favoritas, sonhos e aspirações Ok, students, let's go É claro que para fazer esse texto eu escolhi uma personagem De nome Rosie E já coloquei o texto Dividido em parágrafos Como eu expliquei para vocês anteriormente Então nosso primeiro parágrafo Lembram? Diz respeito à apresentação de Rosie E aí no seu caderno de inglês Você fará a sua apresentação E Rosie diz assim Ou melhor, quem escreveu o texto Porque fui eu que escrevi esse texto sobre Rosie Mas vocês irão escrever o texto sobre vocês Em primeira pessoa Oi, Rosie Meu nome é Richard Smith Mas vocês me chamam Rick Eu sou 15 anos Eu moro em Califórnia Mas eu nasci no Brasil Eu moro com meus pais E minhas duas irmãs Eu sou pequena e linda Minhas olhos são brancos E eu tenho uma correntinha Então o que é que é dito aqui Neste primeiro parágrafo Oi, Rose Meu nome é Richard Smith Ele está se apresentando para a Rose Mas você pode me chamar de Rick Eu tenho 15 anos Eu moro na Califórnia Mas eu nasci no Brasil Portanto, sou brasileira Eu moro com meus avós E com minhas duas irmãs Eu sou baixo e magro E tenho olhos castanhos E cabelo cacheado Então aqui foi uma breve apresentação Desse personagem de nome Richard Que se corresponde com a Rose Ok? E no próximo parágrafo Lembram? Nós vamos falar sobre likes and dislikes Coisas que a gente gosta E coisas que a gente não gosta Just a moment Vamos organizar aqui o nosso segundo parágrafo Vejam que eu coloquei algumas imagens Para ilustrar Então fica também essa dica Quando você for produzir o seu texto Você pode também fazer uso das imagens Para representar aquilo que você diz I prefer action and science fiction moves In my free time Besides of watching movies and series I like to listen to pop and classical music But I dislike dance Sport is very important I do boxing and I go scuribboard I like to eat fruit and salad And my favorite colors are red and blue Então vamos descobrir o que é que Richard Like and dislike Gosta e não gosta Ok? Ele diz Eu prefiro filmes de ficção e de ação No meu tempo livre Além de assistir filmes e séries Ele também gosta de ouvir música clássica e música popular Mas ele não gosta de dançar Ele acha que esporte é muito importante Por isso ele pratica boxe e skate Ele gosta de comer frutas e saladas E as cores favoritas de Richard são vermelho e azul Ok? E no nosso terceiro parágrafo Did you remember? Just a moment, um minutinho Here Olha aqui o nosso terceiro parágrafo Filtry plans Então no terceiro parágrafo Vocês irão falar sobre os planos para o futuro E o que é que Richard diz? I am very good at practicing sports But the first thing I want to learn is spending pictures Because it's interesting I have also want to be a doctor To take care of people And my dream is to travel around the world Então ele diz que ele é muito bom em praticar esportes Mas a primeira coisa que ele quer aprender É pintar quadros Porque ele acha algo muito interessante Ele diz também que ele quer se tornar um doutor Um médico Para cuidar de pessoas E um sonho que ele tem é viajar ao redor do mundo Ok? E finalmente a gente conclui o nosso texto What's your story? Perguntando, né? Richa de pergunta para você And now, tell me all about your life story E ele quer então que agora Rosie, né? Porque já é que ele está se correspondendo com o Rosie Que ela conte para ele A sua história de vida Ok? E aí, gostaram do nosso texto? Não é fácil vocês escreverem essa composition Essa produção textual Essa produção textual Retomando tudo que a gente aprendeu até então Então vamos ver que no final da nossa aula Eu vou explicar para vocês esse desafio E como vocês devem realizar Just a moment please Students, só um minutinho por favor Vamos retomar A nossa aula Ok E agora vamos participar de um bingo Vacation Bingo Game E neste bingo Nós vamos, além de nos divertir Vamos praticar um pouquinho mais O vocabulário Que está relacionado Provavelmente A coisas que a gente quer fazer Agora nas feiras E eu gostaria que no caderno Vocês desenhassem uma tabela Com nove espaços Assemelhando-se a esta Que eu espelho para vocês na tela Então vejam que aqui Vocês terão que fazer uma tabela Com nove espaços Três espaços em cada linha Na horizontal E três espaços em cada coluna Na vertical E depois vocês irão Colocar nestes espaços Com base no menu Que eu vou oferecer para vocês Quais as atividades Que vocês gostariam de desenvolver agora Nas feiras Ok Então vejam que eu escolhi Aqui a minha tabela E eu vou participar do bingo Junto com vocês Eu escolhi coisas Que eu gostaria de fazer To go Riking Fazer caminhada Have a picnic Fazer um piquenique Have nothing to do Gente, ficar sem fazer nada É o sonho principal Das minhas feiras To attend a vacation course Fazer um curso de férias Que a gente não deve parar totalmente A gente sempre tem que estar estudando alguma coisa É claro que não na mesma intensidade Que foi durante o ano letivo Go to the countryside Ir para o campo To have fun with friends Divertir-se com os amigos Go to the cinema Ir para o cinema I love it To read books and magazines Ler livros ou revistas And to go swim Nadar And you E você Vamos lá? Então agora Vocês irão preencher A tabela de vocês Just a moment please Só um minutinho por favor Lembrando que essa atividade O link dela Está disponível Lá no canal do YouTube No canal da Seduc É claro Vacation Bingo Let's start Let's have fun Então vamos nos divertir Choose the things you like to do on vacation Então nós vamos escolher coisas Que nós gostaríamos de fazer nas férias Let's start Então vejam aqui o menu Que eu apresento para vocês E vocês irão então escolher Quais atividades vocês gostariam de desenvolver Nesse período To go swim Nadar To go a vacation camp Então ir para um acampamento de férias Com um grupo de amigos Com os colegas da escola To have a barbecue Fazer um churrasco To go camping Acampar Com os familiares Por exemplo To get a tan Pegar um bronzeado To play game Jogar To attend a vacation curse Fazer um curso de férias To party all night Festejar Dançar A noite toda To read books Or magazines Ler livros Ou revistas To go hiking Fazer caminhadas To play sports Praticar esportes To watch TV Programas Assistir Programas de TV To go to the countryside Ir para o campo To travel abroad Viajar para o exterior To have fun with friends Se divertir com os amigos To go to the cinema Ir para o cinema To have nothing to do Não fazer nada To relax at the beach Relaxar na praia To work a part-time job Trabalhar em meio período Tem muitas pessoas que fazem isso durante as feiras, não é? And the last one O último To have a picnic Fazer um picnic E então Vamos lá? Vamos escolher? Ok Let's go Just a moment Primeiro To play game Jogar Se você colocou em sua tabela essa atividade para as férias Marque então um X Let's go A medida que eu for sorteando Eu vou eliminando Eliminando To work a part-time job Então seria aquele trabalho de meio período Também não escolhi essa atividade Mas se você escolheu Marque um X Eliminate Vamos eliminar Back Retornar Randall spinner Embaralhar To go to the cinema I like to go to the cinema Eu gosto muito de ir ao cinema Então escolhi Vou marcar aqui Let's go Eliminate Back And the round of spinner Let's go To party all night Festejar a noite toda E então I don't choose one Eu não escolhi este To travel abroad Viajar para o exterior Também não escolhi E vocês Marquem um X Não se esqueçam And now E agora To have fun with friends Escolhi Se divertir com os amigos Se você também escolheu Não se esqueça De marcar o X To go camping Acampar Por exemplo Com os familiares E então Não escolhi este To play sports Praticar esportes Do you like to play sports? Você gosta de praticar esportes? Não escolhi Apesar de gostar de alguns esportes Mas eu não escolhi Essa opção Back Randall spinner Vamos lá Next one To watch TV programs Assistir programas de TV E então Next one Próximo To attend a vacation course Fazer um curso de férias Eu escolhi este Então se você escolheu Marque o X Ok Students Back Render spinner Vamos lá E agora To go a vacation camp Então fazer um acampamento de férias Com os amigos Se você escolheu Marque o X Back Let's go To read books and magazines Pronto Escolhi este também And you E você? Next one To get a 10 Pegar um bronzeado Não escolhi Não gosto muito Como diz na gíria Não é minha praia And you E você? Se você escolheu Não esqueça de marcar um X Aí na sua tabela To go hiking Fazer caminhadas I love it Adoro And you? Olha Marcando aqui um X Random spinner Vamos embaralhar Next one To relax at the beach Relaxar na praia Quem gosta? I don't like it Eu não gosto Não sou muito fã de praia, gente Não combina muito, né? Com a gente que é baiano Mas Fazer o quê? Não podemos generalizar Os gostos Next one To go swim Nadar I love it Eu gosto muito de nadar And you? Escolhi este também Let's go To have a picnic Também uma atividade bem legal Mas eu também não escolhi And you e você? Vamos lá Só faltam três opções E como sempre Eu nunca consigo fechar O bingo antes Eu sempre fico por último Mas eu tenho certeza Que vocês já conseguiram Preencher esse tatabelo To have a barbecue Fazer um churrasco Ok Next one To have nothing to do Também escolhi Porque eu quero ter essa oportunidade De ficar sem fazer nada É claro que não As férias todas, né? Mas de vez em quando É bom A gente ficar Sem fazer nada E por fim To go to the countryside E para o campo Que é algo também Que eu gosto muito And you e os estudantes E vocês Conseguiram fechar a tabela Do bingo Então vamos espelhar Aqui novamente Para vocês Então essas foram As atividades Que eu ofereci Para vocês Construírem um bingo E praticarem agora Nas férias De 2021 Ok? Let's go E nós Já estamos chegando Ao finalzinho De nossa aula E é claro Que ao chegar Ao finalzinho De nossa aula A gente precisa Realizar um desafio Let's practice Because you can do it Então vamos praticar Porque você é capaz De realizar Este desafio Agora é a sua vez Conte tudo Sobre um colega Ou uma colega Entre em contato Com esse colega Ou com essa colega Colete informações De acordo Com o que a gente Aprendeu em inglês Durante o ano E produza um texto Sobre a vida dele Você pode até fazer Uma surpresa Olha que coisa legal Produzir um texto Sobre alguém Que você gosta E mandar De presente De final de ano E para isto A gente relembra aqui Quais os elementos Que a gente estudou Durante o ano Que vocês podem colocar Nessa produção textual Ask about Pergunte sobre Name Nickname Age Nome Apelido Ou idade Physical Appearance Aparência física Nationality Where live Nacionalidade Onde a pessoa vive Favorite music Serious Movie Música favorita Série favorito Filme favorito Favorite food Alimentação Comida Que a pessoa prefere Favorite sport Favorite hobby O esporte favorito Atividade de tempo livre Favorita Dessa pessoa Family members Membros da família Com quem Ele convive Things I like And I dislike Coisas que gosta E desgosta Things I want to learn Coisas que quer aprender Things I am good at Coisas em que ela se considera muito boa Que desenvolveu aquela habilidade Dreams and aspirations Sonhos e aspirações Então gostaria de lembrar que No texto que eu espelhei para vocês anteriormente Ele foi escrito em primeira pessoa Lembram? O Richard se corresponde com a Rose E ele se apresenta para o Rose Mas aqui neste caso vocês vão escrever sobre alguém Então é importante que vocês utilizem neste texto Third person He or she A terceira pessoa Ele ou ela Em inglês He or she Ok, students? Então eu já comecei aqui Um texto para vocês terem uma ideia Richard Smith is my friend Então a Rose está escrevendo agora sobre o Richard Richard Smith é meu amigo His nickname is Rick O apelido dele é Rick He is 15 years old Então ele tem 15 anos And so on E assim por diante Ok? E eu fico aqui esperando que você compartilhe comigo a sua experiência Em produzir esse texto em inglês E eu gostaria que vocês escrevessem um trecho do texto E mandasse para a gente Ou um comentário sobre a experiência Não se esqueçam que esse comentário precisa ter no máximo 5 links Ok? Envie para o nosso e-mail TV ponto Anosfinais Arroba Seduc ponto Feira de Santana Ponto BA ponto Gov ponto BR Ou se você preferir para o nosso Instagram Arroba Caminhos da Educa Caso você prefira fazer uma foto Não se esqueça de colocar o seu celular na posição horizontal E ficar atento às questões de fundo de luminosidade Para que a sua foto fique bem nítida E hoje gente eu me despeço de vocês lembrando o nosso lema Durante o ano Learning English is fun Então aprender inglês é muito divertido So I wish Eu desejo para vocês I wish you have a good grade 2020 Eu desejo para vocês um ano excelente O ano 2022 Maravilhoso Finger crossed Eu fico aqui Com os dedos cruzados Torcendo para que tudo de bom Aconteça com vocês See you next year A gente se vê no próximo ano Bye students